dos que se não comiam. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora, vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não dê mais, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Tome seus assentos. Meus irmãos, foi o próprio Jesus que salvou o Saulo de Tarso. Libertou a alma de Paulo. Agora, Tarso, nome romano, Saulo de Tarso, nome judeu, Paulo, o seu nome como cidadão romano. O Senhor salva ele quando ele parece querer quebrar um propósito pelo qual Deus o havia usado sem ele perceber. A igreja tinha recebido o poder. E depois que a igreja recebesse o poder, era para a igreja sair. Pregava em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja recebe poder e fica. E o que que acontece? Deus usa Saulo para assolar a igreja e tirar a igreja do comodismo e a igreja sai e cumpre a missão. Olha pra cá. Deus não dá poder sem propósito. Alguém que recebe poder e fica vai sofrer algumas consequências para colocar a chamada em prática. Tem pessoas que acham que Deus dá poder a elas para elas postarem na internet apenas e dizer que o culto foi muito bom. Deus não dá poder sem propósito. O poder é para nos revestir e para nós ajudarmos centenas e milhares de pessoas que estão escravizadas nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que então através de Paulo a igreja agora começa a cumprir o propósito de evangelizar. Só que o que vai acontecer? A igreja muitos fogem de Jerusalém. Paulo irado o que que ele vai fazer agora? Saulo ele vai pegar cartas com as autoridades para receber a autorização para trazer os crentes que fugiram de volta. Matá-los prendê-los surrá-los. Só que Deus usou ele para a igreja sair. E ele queria trazer a igreja de volta. vou falar tem passo que Deus vai fazer você dar apenas para frente e recuar não. Eita olha para cá vai ter momento que Deus vai te segurar vai ter momento que Deus vai guardar você em um lugar e vai dizer não é tempo de ir é tempo de buscar mas depois que você buscou e recebeu Deus vai dizer vai porque agora chegou a hora de cumprir o meu propósito agora chegou a hora de pôr aquilo que eu te dei em prática e o Senhor vai dizer vai agora olha para cá Deus usa quem quer e Paulo e Saulo sem saber está sendo usado para mandar a igreja a igreja vai sair só que agora ele está recebendo a autorização das autoridades de sua época para trazer os crentes de volta o que vai acontecer Jesus desce o próprio Jesus desce no meio daquele clarão uma voz ecoa do meio daquele clarão e diz Saulo Saulo por que é que tu me persegue Saulo abre a boca e diz quem é que está falando comigo ele diz eu sou Jesus a quem tu tem perseguido eita glória olha para cá você não pegou eu vou falar agora Saulo não perseguia a igreja era a igreja é de quem de Jesus é Jesus dizendo mexeu com eles mexeu comigo eita glória tocou nele está tocando em mim eu vou falar se tocar com a minha permissão você está bem se querer mexer com eles sem a minha permissão eu vou pegar você foi o que Deus fez com Saulo eu vou atrás de você olha para cá Saulo saiu de Jerusalém para caçar a igreja Jesus saiu do céu para caçar Saulo eu vou pegar você e pegou ele ficou agora olha para cá ele ficou cego durante três dias e três noites ele vai ser restaurado agora olha para cá alguém olhou quando Jesus falou com ele disse vai lá a rua chamada a direita porque tem um homem e Saulo de Taço estar orando há três dias e três noites vai lá coloca a mão sobre ele e pode pedir e clama no meu nome para que ele seja restaurado o homem abriu a boca e disse mas Senhor Saulo expira ameaça aí Jesus falou não ameaça antes de eu salvar ele agora ele vai ser uma ameaça para Satanás vai lá eita glória eita glória não você não pegou por isso não deu glória olha para cá quando o diabo usava você você tinha um histórico diante da sociedade mas a hora que Jesus entrar na sua vida ele vai mudar esse histórico vai lá prega agora ele está nas minhas mãos agora a mente dele vai ser transformada olha para cá Saulo agora vai passar um período olha para mim ele tem conhecimento da lei é quase um autodidata um homem que estudou nos pés de Gamaliel fluente teólogo só que Saulo agora pregou a vida toda a circuncisão que se cortava o preposso do órgão masculino era que a lei dizia e agora ele tinha que aprender que a circuncisão não era mais estereótipa era introspectiva era no coração do ser humano olha para cá a mudança agora começaria de dentro para fora eita glória eu vou falar o Senhor deixou Paulo ali de molho sabe quantos anos quase 14 anos ele está de molho sabe com quem ele está aprendendo ele está aprendendo com o grandão da Galileia ele está agora sendo lapidado ele está sendo moldado olha para cá tem gente na frente dele tem Pedro tem Tiago tem João mas o Senhor está dizendo calma vai chegar a sua hora vai chegar o seu momento você está sendo lapidado você está sendo preparado oh glória oh glória olha para cá eu vou falar quando Paulo acabou de ser lapidado sabe aonde ele começa a pregar ele começa a pregar agora em Jerusalém sabe qual é a mensagem que Paulo prega ele prega sobre a graça ele prega sobre o Cristo crucificado e ressurredo ele fala acerca da circuncisão no coração as pessoas estão lhe ouvindo e quando estão lhe ouvindo alguém está dizendo esse camarada é herege olha para mim para ver se tu dá glória sabe o porquê sabe sobre o que Paulo está pregando ele está pregando agora sobre a graça mas antes dele pregar sobre a graça ele conheceu o Jesus da graça a própria graça em pessoa olha para mim eu vou falar se tu não der glória acho que eu vou até parar agora sabe quem evangelizou e quem ganhou ele Jesus primeiro ele conheceu o salvador depois ele pregava sobre a salvação oh glória oh glória não adianta ser fera na bíblia não adianta conhecer a bíblia se não tem intimidade com o Deus da bíblia não adianta conhecer grego hebraico aramaico latim se não conhece o Deus da bíblia tem que ter intimidade com ele tem que ter intimidade com o Deus da bíblia eita glória primeiro Paulo eu vou falar se tu não der glória olha para mim olha para cá quem é que ganhou Paulo só em falar assim eu sou Jesus a quem tu percebe Jesus não disse assim ó me aceita Jesus só falou assim eu sou Jesus a quem tu persegue ele caiu eita eu vou falar sabe porque Deus não permitiu que Pedro pregasse sobre para Paulo porque era Pedro pregando sobre a graça uma coisa é você resistir a graça outra coisa é o Deus da graça vir até você e falar ele é inexistível oh glória olha para cá daqui a pouco olha para o trovão daqui a pouco prenderam ele alguém ficou irado alguém ficou nervoso e disse assim prenda ele esse camarada é hereste pode prendê-lo sabe para onde levaram? colocaram ele diante do rei Agripa e Agripa disse qual é a sua defesa? do que te acusa ele disse de pregar sobre Cristo do que estão te acusando de pregar a verdade do Jesus que vocês mataram mas que Deus ressuscitou vou falar mais uma vez do Jesus que vocês mataram mas que Deus ressuscitou eita eu vou falar tem muita gente querendo tirar você de circulação pode até tirar mas Deus vai te trazer de volta oh glória oh glória eu estou tentando segurar mas eu estou indo eu estou indo olha para cá a Bíblia diz que prenderam ele aí daqui a pouco quando Paulo percebeu que eles queriam crucificá-lo mataram em Jerusalém julgar e matar ele em Jerusalém Paulo usa da sua autoridade romana ele usa do seu benefício como cidadão romano ele disse eu não quero ser julgado por vocês eu quero ir até a Roma e eu quero que César me julgue eu quero ir para a corte de Roma olha para o trovão para ver se tudo dá glória Paulo prega uma mensagem tão extraordinária que no final Herodes abriu a boca e disse assim quase que você me convence hein Paulo ele disse assim não só você eu quero convencer mas todos quando estão aqui eu quero ganhá-los eita glória eita glória ah você não pegou eu vou falar Paulo pregou diante da autoridade Paulo pregou diante das autoridades e do rei Agripa olha para cá quem está cheio do Espírito Santo não escolhe lugar quem está cheio do Espírito Santo não escolhe para quem pregar aonde ele estiver ele abre a boca aonde ele está ele vai abrir a boca para pregar abre essa boca para dar aquele glória eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia oh glória olha para cá para ver se tu pega a Bíblia diz olha para mim se você estudar o contexto Paulo tem um desejo imenso de conhecer Roma ele está louco para ir para Roma aí ele vai aproveitar o que ele está passando e diz eu quero ser julgado em Roma agora olha para cá aí Herodes diz assim se você não apelasse a César eu ia te dar liberdade mas como você já apelou vai para Roma aí Paulo disse assim Júlio você vai ficar responsável pela guarda desse prisioneiro Paulo queria ir para onde? para Roma só que não foi como turista foi como prisioneiro você não pegou? ir para onde você quer Deus até cumpre o desejo do coração agora como você vai não compete a você eita glória mas Deus vai cumprir o desejo do seu coração Deus é esquisito vai da maneira dele tem hora que Deus vai cumprir o desejo do coração mas Deus está dizendo eu cumpro mas é da minha maneira mas você vai eita eu acho que eu vou voar aqui hoje eu estou sentindo uma graça aqui muito forte eita glória a Bíblia diz olha para cá a Bíblia diz que colocaram o Pedro colocaram o Paulo sabe quantas pessoas tinham no barco? 276 tripulantes estavam a bordo daquele barco daquele navio a Bíblia vai dizer agora que quando chega no primeiro porto a Bíblia diz que eles param Júlio dá um refúgio para Paulo usa com Paulo de grande humanidade e deixa Paulo visitar algum dos seus amigos a embarcação continua ele sai daquele porto e continua navegar pelo Mediterrâneo olha para cá da onde Paulo saiu até Roma dá cerca de 20 dias de maré 20 dias de viagem eles estão indo a Bíblia diz que está Paulo e muitos dos demais estão no genjum dos judeus eita eu vou falar Paulo está preso mas estava genjuando Paulo está preso mas estava no propósito eita você não pegou não é a toa que Deus está te chamando para oração não é a toa que Deus está te chamando para consagração Deus está preparando você Deus está preparando você para algo extremando que vai acontecer eita glória tem propósito de Deus nesse negócio você não está genjuando a toa você não está orando a toa pastor Deus está me incomodando para orar ora pastor mas eu não estou dobrando o joelho ora andando ora dirigindo ora naquele balcão ora naquela loja pastor eu tenho que abrir a boca não precisa ora em espírito ora andando ora fazendo culpa ora naquela esteira ora vai orando ó glória vai orando quando o diabo pensa mas eu não estou vendo ele de joelho dobrado fala na cara do capeta oração não é posição oração é sentimento eita 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 eu estou sentindo a presença do cordeiro de Deus aqui olha pra cá a bíblia diz que o senhor enviou a paulo ele enviou a paulo daqui a pouco paulo para no porto de creta diga creta quando o paulo para ali eles passam alguns tempos ali e quando o dono do navio abriu a boca e disse está chegando a hora de voltarmos a viagem precisa continuar aí paulo falou assim se eu fosse você júlio dava ordem ao capitão ao mestre do navio que não saísse de creta porque um grande vento está para chegar fiquem aqui e não saiam daqui olha pra cá quando falou isso a bíblia diz assim e júlio não creu na palavra de paulo creu na palavra do capitão e do dono do navio dizendo vamos embora olha pra cá só que o que júlio não sabia era que com o capitão estava o conhecimento com o mestre a direção mas com paulo a revelação de deus eita glória você não pegou eu vou falar quando você está com deus você está com todas as ferramentas disponíveis você tem revelação você tem conhecimento você tem sabedoria você tem autoridade você tem poder farão eu vou voar aqui hoje eita glória olha pra cá eu vou falar jesus espera aí a bíblia diz que deus estava na boca de paulo e desprezaram olha pra cá não vai pra casa triste não porque nem tudo que deus manda você falar vão aceitar vão desprezar vão zombar vai dizer sai pra lá você só fica com esse negócio que deus falou deixa quem quiser falar deixa quem quiser zombar a sua missão não é olhar pra o que vão falar a sua missão é entregar o que deus mandou eita glória eita glória kamanagashuri kalabah remanagashandarabak kalabah e ujohre varah deixa quem quiser zombar deixa quem quiser falar você tem que ter certeza quem falou com você você tem que ter convicção quem falou com você kamanag eleba kalabashuri kalabah abre essa boca pra dar glória ai daqui a pouco olha pra cá daqui a pouco quando eles estão navegando a bíblia diz que vem um vento sul brando calmo sereno ai o capitão do navio olhou e falou assim viu como é que esse tal de paulo ai não tá com nada que revelação louca é essa falou que havia um vento forte olha o vento que veio capitão brando brando manso e sereno isso ai ó isso é falso profeta olha pra mim por que veio o vento sul antes do vento euro aquilão que era destruidor por que vem um vento brando antes do forte é deus dizendo sabe por que eu deixei vim o vento brando pra tu se preparar porque tá por vir eita glória vou falar pega na mão de alguém e fala assim enquanto estão zombando de você você tá se preparando enquanto estão rindo de você você tá se preparando eita glória enquanto estão zombando de você você tá se preparando estão chamando você de maluco que tá indo pro monte mas você tá se preparando estão falando que você tá louco não dorme de noite porque fica orando mas você tá se preparando em vez de comer picanha você tá se preparando se prepara se prepara abre essa boca pra dar glória a Jesus vai e profeta abre essa boca pra dar com a managashuricalaba reprobando com a managanduricalaba cadê você que vai adorar se prepara se prepara oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória se prepara porque no ministério porque no ministério que Deus se deu você vai viver uma fase de zombaria vão zombar vão zombar vão te expor vão te expor o evangelho já é principalmente o dilúvio quem mandou quem mandou ele construir a arca foi quem Deus Deus alguém já tinha construído então olha pra cá então olha pra cá não tem ninguém é só ele pregando a mulher no circo de oração as filhas as filhas lá na mocidade e o genro lá no grupo de homens aquela igreja só tem oito pessoas mais de cem anos olha pra cá eu vou falar Noé não pregou pro mundo sim mas quem é que entrou dentro da arca o mundo ou a família dele é Deus dizendo faz o que eu te mandei prega pro mundo que eu vou cuidar daquilo que é seu eita glória eita glória tem coisas que Deus tá mandando você fazer pros outros mas o amor que você faz pra alguém Deus vai fazer por você também eita eita olha pra cá a bíblia diz que de repente Tiffany a bíblia diz que de repente olha pra cá vem um vento chamado Euroaquilão e o vento quando soprou aquele vento todo mundo fez assim olha aí Paulo assim parece quando eu tô vendo o vento começar a soprar Paulo diz parece que eu tô vendo Deus dizendo Paulo tu achou que eu ia deixar minha palavra cair por terra na tua boca vou falar baixinho tá enquanto não se cumprir o que Deus falou através de você muitos vão zombar quando começar a se cumprir muitos vão lembrar primeiro eles vão lembrar primeiro eles ombra depois eles vão lembrar eita glória Deus não vai deixar a palavra da sua boca cair por terra Samuel disse Samuel disse julga aí olha aí eu tô velhinho mas veram aí se enquanto eu estive julgando vocês Israel vê se nesse período que eu julguei vocês vê se a minha palavra caiu por terra nada nada daquilo que Deus mandou eu falar caiu por terra olha pra cá olha pra mim olha pra mim a bíblia diz que de repente o vento começou a soprar o homem de Deus e Paulo assim ó ó começaram a mexer no navio mexe no leme pra cá mexe na vela pra lá e quando eles mexiam pra colocar a vela pra esquerda o vento levava pra direita quando jogava pra direita o vento levava pra esquerda até que já foi se passando quase 14 dias e eles diz já não temos mais força já não há mais força em nós eu acho que a gente tá vendo uma ilha vamos ancorar quando amanheceu o dia não tinha ilha nenhuma era uma miragem e Paulo disse assim não te não deixa as ângoras aqui corte senão a gente vai perecer aqui mesmo deixa o vento levar olha pra cá quase 14 dias sem ver o dia só noite e quando amanheceu estavam 14 dias sem comer já sem força eles falaram assim já não temos mais o que fazer nossa força foi embora vamos perecer agora e o texto diz e levantando-se e levantando-se Deus vai te levantar no meio dos zombadores fala Deus vai te levantar no meio deles deixa olha pra cá não se justifica deixa que o teu sucesso faça barulho deixa que aquilo que Deus te entregou se cumpra olha pra mim aí Paulo disse assim ó meus irmãos também pudera se nós estivéssemos em credas e vocês tivessem dado ouvido a minha palavra nós não estaríamos passando por isso e nem haveria perca aí Paulo olhou pra Júlio e disse assim Júlio vocês pensam que vão morrer? vai não porque o vento vai soprar vai bater no navio com força vai quebrar ele todinho mas esta noite o anjo do Senhor me visitou o anjo do Senhor de quem eu sou dele é disse Paulo avisa pra Júlio que as ondas vão bater no navio vai quebrar o navio o navio vai quebrar mas avisa pra eles nenhuma das 276 vidas vai se perder eita glória olha pra cá pra ver se tu dá glória o anjo de Deus que é o próprio Cristo disse Paulo avisa pra eles que eu vou deixar o navio quebrar mas nenhuma vida eu vou deixar morrer ah eu vou falar se tu não der glória eu boto o microfone aqui no chão agora e vou embora porque o Senhor disse assim o navio vai quebrar mas ninguém vai morrer olha pra cá o laço era de morte mas o livramento era de vida abre essa boca pra dar glória a Jesus aí profeta abre essa boca pra dar glória a Jesus aí varoa vai abrir a boca pra dar glória ou vai ficar de boca fechada me olhando eita 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 olha pra cá olha pra mim a Bíblia diz que o Senhor ia deixar o barco quebrar de repente de tanto eles deixarem o barco Paulo oh eu vou falar Jesus aí Paulo falou assim meus irmãos já fazem 14 dias que a gente não come nada o vento tá sobrando e Paulo disse coma se alimente porque quando o barco quebrar a gente vai pular na água e vocês vão tá com vigor reforçado farão se tu não der glória olha pra mim vou falar Jesus eles estavam 14 dias sem comer eles estavam fracos mas Paulo disse se alimente pra que o vigor seja renovado olha pra cá o vento vai te tirar a força mas pra tu não morrer Deus vai te alimentar farão eita vou voar aqui hoje eu tô aqui debaixo da autoridade do cordeiro dizendo tem alimento hoje tem um alimento aí que vai sustentar você o laço é fatal era pra ver você morrer mas não vão ver o teu enterro vão ter que assistir o livramento que Deus vai te dar oh glória eita olha pra mim pra ver se tu dá glória olha pra cá o barco quebrou a vitória o barco quebrou o João aí ó antes do barco quebrar os homens queriam matar Paulo e os demais e diz assim vamos matar pra que ninguém fuja aí a Bíblia diz e Júlio querendo salvar Paulo disse não vamos matar ninguém quem sabe nadar pule na água quem não sabe a hora que o navio quebrar pegue restos do navio pegue pedaços do navio se agarre e nade até a ilha olha pra mim se agarre e nade até a olha pra mim quando o navio quebrou quem sabia nadar pulou primeiro quem não sabia se agarrou com a sobra e por causa daquilo que sobrou eles não morreram tem gente zombando de você dizendo assim cadê o navio dela cadê o navio dele o capeta está dizendo vai morrer agora vai tomar remédio pra se matar porque perdeu o navio agora vai tomar vai se cortar vai se suicidar porque perdeu o navio aí Jesus está dizendo tu perdeu o navio mas ainda deixei a sobra oh glória eita eu vou falar tem gente que está perturbado como você está sobrevivendo casamento ruim a empresa está falindo o navio da empresa quebrou a família desestruturou e alguém está dizendo vai morrer agora aí alguém o diabo está dizendo assim está sem dinheiro não tem dinheiro pra pagar a escola do filho não tem dinheiro pra pagar o aluguel mete a mão na pistola e volta pro tráfico aí o diabo vai se arrebentar porque perdeu o emprego perdeu a casa mas ainda sobrou caráter sobrou a personalidade forte sobrou a sinceridade eu vou lutar com aquilo que sobrou eu vou permanecer com a sobra olha pra cá o barco quebrou mas você está vivo